Boa noite a todos, bom estarmos aqui na casa do Senhor, não é verdade? Eu tenho tido a alegria e a satisfação de estudar esse livro e eu confesso que tenho sido muito edificado e o coração tem se enchido de muita gratidão a Deus por essa palavra, palavra de Deus que nos encoraja, que nos fortalece e que nos faz lembrar constantemente que a nossa vida não é nesta vida, a nossa vida é com o Senhor, é para lá que nós estamos indo. O desejo do meu coração, a minha expectativa é que a cada estudo que temos tido da palavra de Deus aqui, o seu coração tenha essa experiência, você tenha essa experiência de ânimo, de alegria, de esperança no dia do Senhor, no dia da sua vinda. Encontrando na comunhão com o Senhor, com o Pai e com o Filho, forças para resistirem esses dias que são tão difíceis, esses dias que nós estamos vivendo. Antes de nós orarmos e darmos início a este estudo previsto para hoje, apenas informar que os estudos anteriores, eles foram gravados e se encontram no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia no Youtube. Você pode acessar, compartilhar e não se esqueça também de se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com outras pessoas para que mais e mais pessoas tenham acesso, não somente a esses estudos, mas também aos sermões, as pregações que temos gravado aqui a cada domingo e compartilhado com as pessoas. É um meio de nós evangelizarmos, de nós levarmos adiante a oportunidade para que mais e mais pessoas sejam edificadas na Palavra de Deus. Um outro aviso também importante é que nós estaremos encerrando a exposição do livro de Apocalipse agora no mês de dezembro, na segunda, talvez na terceira semana de dezembro. Aí no mês de janeiro nós teremos uma série de exposições aqui às quartas-feiras com temas relacionados com a teologia contemporânea. E depois no mês de fevereiro nós retomaremos, eu estarei presente a partir do mês de fevereiro, fazendo exposições aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quero te animar a participar semanalmente destas oportunidades de edificação, de estudo, de compreensão da Palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor por esta noite na tua casa, na comunhão com os teus filhos e com as tuas filhas. Obrigado também Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, que é poderosa para transformar a nossa vida e redirecioná-la de acordo com o caminho que o Senhor mesmo estabeleceu, o caminho da vida eterna. Obrigado Deus pela nossa salvação, pela tua graça que nos alcançou um dia. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por todas as manifestações da tua bondade a favor do teu povo. Nós suplicamos, ó Deus, pela vinda de Cristo. Queremos te dizer que aguardamos a vinda do teu Filho e esperamos, ó Deus, que Ele venha nos resgatar. Esperamos que Ele venha nos colocar na tua presença e nela desfrutarmos completamente dos benefícios da salvação. Nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas necessidades e te pedimos que agora o Senhor tranquilize o nosso coração e nos ajude a manter a atenção à tua palavra e aquilo que ela tem para nos ensinar. Oramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na última oportunidade estudamos aqui Apocalipse capítulo 22, versos 1 ao verso 5. Se porventura você não esteve presente, quem sabe alguém que está agora nos acompanhando pela internet não acompanhou este estudo, vamos fazer uma revisão aqui breve sobre aquilo que nós estudamos. No início do capítulo 21, lemos sobre o eminente surgimento do novo céu e nova terra. Nessa nova e sublime realidade, a igreja constituída por judeus e gentios, ou seja, pessoas oriundas de todas as nações, tribos, povos, línguas, assim como nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse, cujos nomes se encontram no livro da vida, será revelada como noiva adornada para o seu esposo. É assim que a igreja está sendo descrita no capítulo 21, como uma noiva belíssima, santa, imaculada, sendo apresentada para o seu esposo. Descrita também, no capítulo 21 ainda, como uma cidade, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém aqui não é uma referência literal e geográfica da cidade de Jerusalém, mas símbolo do povo santo, do cumprimento da aliança e das promessas pelos pais e profetas. A cidade de Jerusalém, historicamente, está cercada por promessas de Deus. Essa cidade, aqui no livro de Apocalipse, não se refere à cidade geográfica que se encontra hoje no estado de Israel, mas símbolo do povo de Deus no mundo, símbolo do povo santo. Em seguida, ao mesmo tempo que a igreja é descrita, a partir do verso 9, como uma cidade gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, a realidade do novo céu e nova terra é preenchida pela habitação de Deus e do Filho. Por isso, como lemos no verso 23 e o verso 24, é que o sol e a lua não existirão, porque a glória de Deus a iluminará, bem como a luz do Cordeiro. Então, a presença de Deus e do Filho, a glória do Pai e do Filho, preencherá todas as coisas. E nesta nova e sublime realidade, o sol e a lua que reflete a sua luz não terá mais necessidade, porque toda esta realidade tomada pela presença de Deus, será iluminada pela própria glória do Pai e também do Filho. Nesta manifestação cósmica e plena do reino de Deus, entre céu e terra, a igreja é intencionalmente confundida como a cidade na qual Deus habita. Por isso, neste momento, parece não tratar da igreja, quando nós chegamos no capítulo 22, verso 1 ao verso 5. Quando nós lemos os versos 9 até o verso 27 do capítulo 21, claramente está descrevendo a igreja ilustrada como uma cidade. Mas quando entramos no verso 1 ao verso 5 do capítulo 22, agora já não parece estar falando da igreja, agora parece já estar falando de um local, onde Deus está presente, onde os santos estão selados, adorando na presença, servindo e adorando na presença do Pai. Então, por isso, neste momento, parece não tratar a igreja em si, mas um lugar onde sete provisões são identificadas, o rio da água da vida, a árvore da vida, a ausência de maldição, presença do trono de Deus e do Cordeiro, a adoração permanente, os crentes estarão selados com o nome do Cordeiro e a glória de Deus esplandecerá sobre eles eternamente. É isso que vimos aqui no nosso último estudo. Assim, as visões da glória celestial são encerradas. Capítulo 21 encerra-se aqui com o verso 5 do capítulo 22, no qual o novo céu e nova terra hão de revelar a perfeita união de Cristo com a igreja. É o tabernáculo de Deus entre os homens e Deus estando com eles e habitando no meio deles também. E a glória da presença de Deus percebida e desfrutada na vida eterna, como vimos aqui nos versos 1 ao verso 5. Neste estado de redenção completo, o pecado, a morte e as dores em todas as suas dimensões e manifestações nunca, jamais existirão. Então, os remidos e todas as suas necessidades serão supridas. É isso que os versos 1 ao verso 5 demonstram para nós aqui do capítulo 22. Como todas as provisões na vida eterna, Deus estará garantindo, inclusive a glória dEle resplandecendo sobre todos os redimidos. Esta é a realidade que nos aguarda. Esta é a realidade que está preparada para você que crê em Jesus Cristo e confia no testemunho do Evangelho. É isso que Deus está preparando para você. É isso que Jesus disse. Vou para o Pai e vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, ou seja, estava na presença plena de Deus, onde eu estou, estejais vós também. E o que nós estamos vendo aqui, antecipadamente, é o cumprimento dessa promessa, dessa morada, que é a própria presença de Deus. Nós estaremos na plena presença de Deus, tendo todas as nossas necessidades supridas pelo mérito do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que na cruz derramou o seu sangue para nos justificar os pecados. Porque nesta nova e sublime realidade, não entra coisa contaminada e impura de nenhuma dimensão e por nenhuma manifestação. Então, na presença de Deus, entram aqueles que foram lavados, tiveram suas vestiduras lavadas, como lemos no capítulo 7 do livro aqui de Apocalipse. Eles foram justificados pelo sangue de Jesus. E eles depositam em Cristo a confiança de que esta obra foi suficiente para não mais andarmos debaixo de maldição. Cristo cancelou completamente, não só a condenação que estava sobre nós por causa do pecado, mas Ele também removeu de nós a culpa. Por isso que o diabo não pode mais nos acusar na presença de Deus. Porque Jesus, porque por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus, Deus já imputou a sua justiça em nós. Ele nos declarou justos, tendo a sua justiça satisfeita pela obra de Jesus Cristo. E aqueles que creem em Cristo e confiam nas promessas de Deus, estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus para esta nova e sublime realidade, onde novo céu e nova terra dão espaço para o surgimento desta união perfeita de Cristo com a igreja. E Deus habita no meio deles e eles têm todas as suas necessidades supridas e neles nunca, jamais haverá qualquer tipo de pecado, morte, dor, em todas as suas dimensões e em todas as suas manifestações. Eu creio nisso e eu aguardo por isso. E eu estou ansioso pela vinda de Cristo. Em outras palavras, eu não devo nada a ninguém, porque toda a minha dívida foi cancelada, segundo Paulo descreve, pela obra de Cristo em Colossenses capítulo 2. Eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho que temer a vinda de Cristo. Eu não tenho que temer o dia do Senhor. E basta uma tempestade um pouquinho mais forte que as pessoas começam a gritar meu Deus é o fim do mundo, é o apocalipse, Deus tenha misericórdia. Como se o dia da vinda do Senhor fosse um dia terrível para os santos. Não. É no meio das tribulações que nós estamos dizendo venha mesmo o Senhor Jesus. Venha mesmo o Senhor Jesus. Nós não caímos em desespero. Nós não temos medo da morte. Porque o que nos aguarda é a vida eterna. E a morte não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais poder sobre nós. Se hoje nós morrermos, logo estaremos com o Senhor. Imediatamente seremos levados para a presença de Deus. E como diz aqui no capítulo 14 do livro de Apocalipse, já entramos no descanso do Senhor e as nossas obras nos acompanham. Ou seja, o testemunho da nossa fé. Nós não temos que temer. Nós não temos que ficar assustados quando somos surpreendidos por uma pandemia, por uma tempestade forte, por um terremoto, por desastres. Tudo isso já estava previsto como sinais da vinda de Cristo. E tudo o que nós aguardamos é pela vinda de Cristo. Porque pela vinda de Cristo todos os nossos sofrimentos, fadigas, angústias passarão. E é por isso que no meio das tribulações nós estamos dizendo venha mesmo o Senhor Jesus. Porque nós entraremos no descanso do Senhor. E é isso que nós vimos aqui no estudo anterior. O texto de hoje é o texto de Apocalipse capítulo 22 apenas o verso 6 e apenas o verso 7 que dizem assim Disse-me ainda estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor o Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Repito bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa passagem ela marca o início de uma nova sessão que se divide em sete exordações. Essa é a última sessão a partir aqui do verso 6 do capítulo 22 até o verso 21 encerrando o livro nós vemos aqui sete exordações. Primeiro verso 6 ao verso 7 texto da nossa observação nesta noite as palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é a primeira exordação. Segundo versos 8 verso 9 a adoração deve ser oferecida somente a Deus veremos isso na próxima semana. João surpreendido mais uma vez com as revelações que ele tinha acabado de receber ele no ímpeto se precipita em se prostar diante do anjo e o anjo o exorta dizendo adore a Deus eu sou como você sou como um servo teu adoração deve ser oferecida somente a Deus. Terceira exortação está no verso 10 até o verso 15 o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Versos 16 e 17 Jesus e a expectativa do seu retorno aqui é como o encerramento do livro as palavras da profecia não devem ser violadas versos 18 ao verso 19 essa é a quinta exordação a sexta exordação Jesus é quem dá testemunho da profecia é como se ele estivesse agora ele abre o livro o livro do apocalipse é a revelação verso 1 e agora ele sela ele fecha o livro da revelação e por fim a benção final verso 21 todo este texto dos versos 6 até o verso 21 pode ser compreendido como uma doxologia ou seja a parte conclusiva do livro na qual encontramos as considerações finais agora vamos para o nosso texto analisando esses dois versos verso 6 começa dizendo disse-me ainda essas palavras são fiéis e verdadeiras quem que disse isso para o João quem que falou isso para ele o mesmo anjo que o levou até uma grande elevada montanha numa visão para lhe mostrar a igreja glorificada como lemos no verso no verso 9 e é o mesmo que mostrou a João também os benefícios da vida eterna o que nós vimos aqui no último estudo agora o mesmo anjo é aquele que está ainda falando com ele é o mesmo anjo então quando diz disse-me ainda essa é uma referência ao mesmo anjo que o levou às duas visões que nós tivemos aqui tanto da igreja descrita como uma cidade gloriosa como também os benefícios da vida eterna verso 1 verso 5 do capítulo 22 após Cristo declarar que faz novas todas as coisas para enfatizar a confiança de que tudo há de se cumprir disse Jesus disse isso no verso 5 do capítulo 21 essas palavras são fiéis e verdadeiras essa é a primeira referência que nós temos no livro todo com essas palavras se referindo ao livro essas palavras são fiéis e verdadeiras agora o anjo como um representante de Cristo um enviado de Cristo após o testemunho da vida eterna prometida aos redimidos versos 1 a versos 5 reafirmou essas palavras são fiéis e verdadeiras elas são em outras palavras infalíveis elas são fiéis elas elas hão de se cumprir toda palavra de Deus ela cumpre cabalmente o propósito para o qual ela foi designada ela é fiel e isso é um testemunho maravilhoso para nós porque o cumprimento das palavras de Deus não depende de crermos ou não crermos mas de quem a proferiu e se Deus disse essa palavra vai se cumprir mesmo quando muitos estão afirmando para si mesmos essas palavras não são fiéis essas palavras são enganosas são mentirosas são fictícias são falaciosas são fantasiosas ainda assim a palavra de Deus cumpre cabalmente o seu propósito porque o cumprimento não depende de quem crê ou deixa de crer mas de quem proferiu por isso aqui Cristo pelo seu mensageiro está dizendo essas palavras são fiéis e também são verdadeiras ou seja elas são suficientes para todo o designio de Deus por isso elas são verdadeiras elas são suficientes quando nós falamos que a palavra de Deus é infalível e suficiente nós não estamos falando nada mais daquilo que a palavra declara a respeito dela dela mesma a palavra de Deus é fiel e ela é verdadeira ela é suficiente para cumprir o propósito de Deus ela é suficiente tanto para nossa salvação como também ela é suficiente para nos conduzir a uma vida de santificação até o dia de Cristo e o Espírito Santo como um aio como um professor como um guia pela palavra nos conduz neste caminho a perseverarmos até que Cristo seja manifestado no céu então a palavra de Deus ela não é apenas fiel por cumprir cabalmente o seu ela também é verdadeira por ser suficiente nós não precisamos de nada mais isso vai dar uma reverberada mais adiante no texto aqui de Apocalipse versos 18 até o verso 19 por isso nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado porque ela é suficiente ela é a verdade de Deus mais adiante o anjo diz a João o Senhor o Deus dos espíritos dos profetas essa frase o Senhor o Deus dos espíritos dos profetas se refere a ação soberana de Deus que inspirou os profetas incluindo o próprio João que funciona aqui como um profeta ele recebe a mensagem de Deus e ele escreve essa mensagem ele registra essas palavras e agora ele comunica essa revelação às sete igrejas da Ásia ele está funcionando como um profeta então quem é que está trazendo luz a respeito dessas verdades o Senhor e por meio de quem ele está trazendo soberanamente a revelação dessas verdades por meio dos profetas para proferirem com fidelidade a verdade a respeito dos eventos futuros então isso aqui não são palavras de homens como alguns gostam de afirmar como álibi como uma desculpa para não ter que se comprometer com a palavra de Deus essa Bíblia foi escrita por homens foi escrita por homens claro ela foi escrita por homens mas ela foi inspirada por Deus ela foi dada por Deus essas palavras elas tiveram origem em Deus o Senhor o Deus dos espíritos dos profetas olha o que nós lemos dentro do livro no capítulo 10 verso 7 mas nos dias da voz do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a trombeta cumprir-se há então o mistério de Deus o mistério que é oculto a nós nós não conhecemos ele há de cumprir este mistério são os decretos eternos de Deus decretos estes que foram estabelecidos antes da criação do mundo antes da criação do homem esses decretos eles são o mistério para nós nós não conhecemos plenamente a mente de Deus e se tivéssemos a mente de Deus não seríamos homens seríamos deuses mas como criaturas finitas no saber nós não conhecemos todos os mistérios de Deus mas esses mistérios estão se cumprindo segundo ele anunciou aos seus servos os profetas aquilo que foi revelado aos profetas foi revelado como suficiente para crermos e perseverarmos e isso foi revelado aos profetas e eles trouxeram a luz eles trouxeram ao conhecimento eles chamaram a atenção das pessoas para que pudessem compreender as palavras de Deus em 2 Timóteo capítulo 3 verso 16 lemos nas palavras de Paulo toda a escritura é inspirada ou soprada por Deus também em 2 Pedro capítulo 1 verso 21 nós lemos porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana ou seja nenhuma profecia que se encontra no cano bíblico fora dada ou construída ou produzida pela criatividade pela inteligência pelas faculdades humanas entretanto homens santos falaram da parte de Deus Deus conduziu os homens inspirando influenciando suas mentes para os devidos registros e eles fizeram assim sendo movidos pelo Espírito Santo o Senhor o Deus dos Espíritos dos profetas enviou diz o texto seu anjo e quem está falando essas coisas para João o anjo do Senhor o anjo do Senhor com qual finalidade mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer servos aqui certamente se relaciona com as igrejas aos crentes da Ásia que estavam passando por uma terrível tribulação e a partir das igrejas essas sete estratégias igrejas da parte ocidental da Ásia chamada de Ásia menor hoje a parte ocidental da Turquia a partir dessas igrejas essa mensagem ecoou para as demais igrejas e pelo Espírito de Deus vem atravessando gerações e chegando a cada um de nós então essa é a finalidade Deus por meio do seu anjo mostrou ou revelou essas coisas ao apóstolo João que registrou essas essas visões essas mensagens e então encaminhou aos servos dizendo informando advertindo prevenindo preparando quanto as coisas que como diz o texto em breve devem acontecer no capítulo 1 assim essa parte final do verso 6 conecta o último ao primeiro capítulo abrindo e fechando o livro a outra referência que nós temos aqui desta frase está lá no capítulo 1 verso 1 olha aqui entre aspas coincidência o primeiro verso do livro de Apocalipse diz revelação de Jesus Cristo esse é o propósito central de todo o livro do Apocalipse a revelação de Jesus que Deus lhe deu para olha só mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer literalmente a mesma citação que nós encontramos no verso 6 do último capítulo do livro como que abrindo e fechando o livro existem outras duas referências ainda no capítulo 1 e também no capítulo 4 sobre as coisas que devem acontecer mas literalmente nós temos duas referências no primeiro capítulo e no último capítulo e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou o seu servo João veja o paralelo do verso 6 do capítulo 22 com o verso 1 do capítulo 1 enviou o seu anjo enviando por intermédio do seu anjo com qual propósito mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer no verso 1 do capítulo 1 mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer literalmente a mesma repetição nos parece que a intenção aqui do espírito santo quem está trazendo o entendimento a João dessas revelações é de abrir o livro e fechar o livro nesse intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 22 aqui eu faço um resumo de todo o livro do apocalipse os leitores foram encorajados a perseverar na fé em meio às tribulações capítulo 1 capítulo 2 ao capítulo 3 nós temos as sete cartas confiados no governo soberano de Deus capítulo 4 desculpa perseverar na fé em meus tribulações capítulo 2 ao capítulo 3 confiados no governo soberano de Deus capítulo 4 na mediação e reinado soberano de Cristo capítulo 5 pois ele estaria realizando os decretos eternos ele está rompendo os selos para no final abrir o livro e julgar todas as coisas então à medida que ele está quebrando os selos aqui o livro vai revelando o cumprimento dos decretos eternos contidos no livro envolvendo o cumprimento da justiça por isso nós temos tantos cenários de punições de desastres e depois esses mesmos cenários são repetidos mostrando por outros ângulos por outras perspectivas com outras ênfases o mesmo cenário deste período que antecede a vinda de Cristo sabendo que as tribulações vão se intensificando à medida que esse dia se aproxima e também não apenas punindo os incrédulos mas também salvando os crentes punindo os incrédulos castigando eternamente os inimigos espirituais como nós vimos aqui no capítulo 20 e salvando os crentes todos aqueles que constam no livro no livro da vida também inaugurando aí entramos no capítulo 21 inaugurando o estado eterno com ele com ele no qual ele há de fazer novas todas as coisas ele está inaugurando esse estado eterno inaugurando novo céu e também nova nova terra e é nesse estado que nós nos encontraremos com ele segundo lemos aqui até o verso 5 do capítulo 22 essa repetição portanto enfatiza a fidelidade e verdade elas são fiéis e verdadeiras enfatiza a fidelidade e verdade das promessas chamando atenção para sua origem qual é a origem o senhor o deus dos espíritos dos profetas essas palavras essas promessas elas estão sendo sustentadas por aquele que as proferiu agora no verso 7 nós temos inicialmente esta frase eis que venho sem demora a tradução literal desta frase é a seguinte nós temos aqui em cima o texto grego caiu su er somai e tai su e veja venho brevemente essa é a tradução literal e veja venho brevemente precisamos observar três questões muito relevantes nesta frase para entendermos melhor a sua mensagem nesta frase tão curta há três questões aqui que são muito importantes que chamam a nossa atenção primeiro e veja e veja a frase inicia com uma conjunção associada a um verbo a conjunção cai e o verbo idu então essa frase segundo a versão ao meio da revista e atualizada foi simplesmente traduzida por uma interjeção eis então na nossa bíblia se você está usando a revista e atualizada não sei qual é a versão que você está usando aí talvez você vai encontrar apenas a palavra eis tá ela funciona como uma partícula demonstrativa usada para despertar a atenção tal significado é justificado por aquilo que está registrado a seguir é como se a palavra estivesse dizendo assim olhe preste atenção vejam né vejam 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 o que está para acontecer está chamando a atenção é uma interjeção por isso o tradutor deve ter optado apenas pela palavra eis tá mas literalmente a palavra significa e veja tá e a interjeção tem seu significado naquilo que está sendo dito a seguir o verbo venho este verbo se encontra no presente indicativo e é o que chamamos de presente profético ele vem ou seja já e ainda não ele está dizendo venho como algo presente concreto que está já em realização em curso mas ainda ele não se manifestou esse é o presente profético isso implica dizer que se trata de um evento tão certo que é considerado como já em processo de acontecer amor onde você está estou chegando ou seja ele está em curso ele está para ele está para bater a porta né então ele está chegando é tão certo que é considerado como já em processo de acontecer como que dizendo estou vindo a promessa foi confirmada e detalhada em atos capítulo 1 verso 11 quando Jesus ascendeu aos céus após a primeira vinda vamos ver esse texto atos capítulo 1 verso 11 veja como a palavra trata como algo absolutamente certo né este evento da manifestação de Cristo é tão certo que o os os dois anjos verso 10 disseram aos discípulos varões galileus porque estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir tão certa foi a ida de Jesus a subida de Jesus a ascensão de Jesus ao céu será a sua volta terceira observação que nós fazemos aqui primeiro a interjeição chamando atenção para algo extraordinário que está para acontecer segundo o evento que justifica esta chamativa Jesus está a caminho está vindo terceiro como que ele virá diz o texto brevemente este adjetivo significa rápido 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 bora 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 é para agora vamos no neutro singular como aqui a palavra que aparece táxio é usado como um advérbio para significar brevemente ou repentinamente assim como em outras passagens do livro de apocalipse indica que a vinda de Jesus será imediata breve repentina considerando o fato de que quase dois mil anos já se passaram o livro de apocalipse foi escrito por volta do ano 96 98 na primeira era cristã da era cristã considerando que quase dois mil anos já se passaram desde o registro dessa promessa em apocalipse a palavra rapidamente deve se referir a algo diferente de breve no sentido cronológico pois quase dois mil anos não poderia ser compreendido como algo que aconteceria poucos dias ou anos após ter tido essa revelação João ter tido essa revelação isso não faria sentido e não faz sentido portanto a melhor interpretação aqui está no modo e não no dia da sua vinda melhor interpretação aqui é o modo da sua vida e não tentar interpretar isso aqui tentando discernir o dia da vinda de Cristo porque o dia da vinda de Cristo é um mistério para nós nós não sabemos nem o dia e nós não sabemos nem a hora mas nós sabemos e isso a Bíblia é bastante enfática que ela é certa e que ela será como a vinda de um ladrão que você não espera é repentina conforme lemos em outros testemunhos por exemplo 1 Coríntios capítulo 15 verso 52 vamos abrir essa passagem lá para conferir o que está escrito 1 Coríntios capítulo 15 verso 52 olha como o apóstolo Paulo afirma como será a manifestação da vinda do Senhor capítulo 15 verso 52 que diz assim num momento no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados olha como ele descreve esse dia da manifestação de Cristo como um abrir e piscar de olhos outros testemunhos apostólicos afirmam que a vinda de Cristo será assim repentina Mateus 24 43 a 44 e 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 4 não são todos os textos são apenas alguns exemplos que temos no novo testamento indicando que a vinda de Cristo será como ladrão assim como nós vemos no testemunho de Mateus aqui no capítulo 24 virá como um ladrão 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 4 também vem como um ladrão tá quando ele vier será repentino como na velocidade de um relâmpago Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 24 verso 27 por essa razão há tantas advertências na Bíblia para que estejamos em estado de alerta e preparados vigiai esta é a advertência que a palavra de Deus enfatiza a toda a igreja vigiai ficai atentos observem os sinais que estão apontando para o fim porque será muito rápido para o arrependimento de última hora vou aprontar tudo o que eu tenho que aprontar vou fazer tudo o que a minha carne deseja vou satisfazer todos os meus interesses pecaminosos imorais e idólatras depois quando eu estiver lá com os meus 99 anos quando eu perceber que eu já não tenho mais o que viver e explorar deste mundo aí eu dou um jeito de confessar a Cristo ele vai ter misericórdia de mim esse é um pensamento mais perverso que alguém pode ter e ele se engana porque será tão rápido o dia do Senhor tão rápido que não haverá arrependimento de última hora e este é um aviso este é um aviso você que está me ouvindo agora este aviso é para você saiba que o dia da vinda do Senhor será breve será repentino como a visita de um ladrão você chega na sua casa ele já chegou e já saiu já chegou e já saiu como acontece na parábola das virgens em Mateus capítulo 24 as virgens estão lá esperando o noivo outras imprudentes não levaram azeite não estavam preparadas não estavam vigiando resolveram voltar para poder pegar azeite quando voltaram o noivo já tinha passado já tinha passado então esse é o aviso se você não está pronto para a sua vinda é melhor você se preparar agora pois quando ele vier será tarde demais para se arrepender olha o que o profeta Isaías há mais ou menos 720 anos antes do evangelho de Marcos como o primeiro evangelho escrito disse buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto o mesmo se aplica a nossa morte não sabemos o dia nem a hora e geralmente somos surpreendidos com a nossa morte ou com a de pessoas próximas geralmente quando o telefone toca de madrugada a gente já fica pensando que alguma coisa muito grave aconteceu com alguém querido nosso pois é você não estava preparado por isso não não estava esperando por isso não isso pode acontecer a qualquer momento estou falando isso aqui mas eu não sei como será o meu curso de volta para casa eu não sei o meu dia de amanhã e nós temos que estar preparados a vida não se limita a terrena estejamos cientes disso que um dia nós vamos morrer esse dia e a hora nós não sabemos mas temos certeza que ele vai acontecer temos certeza que ele vai acontecer então estejamos preparados para esse dia para encontrarmos com o Senhor para encontrarmos com o Senhor a última parte do verso 7 diz assim bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro esta é a sexta ocorrência da bem-aventurança em todo o livro ou seja as sete ocorrências em todo o livro de Apocalipse veja como esse número 7 ele é predominante tanto na estrutura como também no significado do livro sete vezes nós encontramos esta bem-aventurança esta é a sexta ocorrência essas bem-aventuranças elas estruturam o livro como a promessa com a promessa que repousa sobre aquele que guarda as palavras a profecia deste livro você vai lendo o texto vai ficando assustado com os desastres que já estão acontecendo vi agora recentemente um vídeo da cidade de Blumenau uma tempestade muito forte realmente assustadora que aconteceu lá e as pessoas estavam muito assustadas então no meio dessas tribulações que já estão previstas no livro de Apocalipse também nós somos consolados como igreja com esta palavra bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e essas bem-aventuranças estão sendo acompanhadas por essas promessas por este consolo o verbo grego guardar aqui heteros que significa observar atentamente como quem olha para um relógio aguardando a hora de um compromisso agendado se fica o tempo todo tenso preocupado se não está na hora se não atrasou não é assim que nós lidamos com os nossos compromissos profissionais não é assim que nós lidamos com o dia da prova por exemplo do Enem nós já ficamos já um dia antes já assim em pânico preparados com medo de dormir de não acordar depois coloca o relógio para despertar pede para a mãe pede para o pai pede para o irmão para poder ajudar a acordar também já se prepara com a alimentação ansioso observando o horário porque tem um momento exato e um local exato que você precisa estar deveríamos agir assim também com a igreja e com as coisas do Senhor tendo esse cuidado de vigiarmos os nossos horários chegarmos na hora certa assim como em grau muito mais elevado de preocupação deveríamos ter com o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo e o texto está dizendo aqui bem-aventurado aquele que guarda ou aquele que observa atentamente como aquele que está observando um relógio aguardando um compromisso agendado e toda essa atenção é necessária por dois motivos primeiro as palavras são fiéis e verdadeiras está aqui um motivo porque nós devemos observar esse texto e observar com uma atenção especial não é aquela olhada assim de qualquer jeito não não nós temos que ler o texto com a devida cautela para entendermos o texto para sermos envolvidos por aquilo que o texto está nos nos conduzindo e nos convencendo temos que estar atentos aquilo que ele está dizendo segundo por causa da fonte temos que guardar ou observar atentamente o texto todo todo esse texto porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e também porque foi o Senhor quem as proferiu e se o Senhor diz nós temos que dar atenção o que o Senhor está dizendo porque as palavras que temos diante de nós são as palavras do próprio Senhor que nos chegou através dos seus servos os profetas portanto bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e não as trata como fictícias mas como fiéis e verdadeiras bem-aventurado esta bem-aventurança descreve o estado de bênção que Deus promete para agora e para a vida eterna significa felicidade a bem-aventurança aqui significa felicidade ou alegria macarius em grego é a palavra que aparece aqui é a alegria é a satisfação é a felicidade que repousa sobre aquele que observa atentamente as palavras da profecia deste livro mesmo em meio às provações porque ela não é sustentada pelas estruturas ou promessas deste mundo mas pelas promessas contidas nas palavras da profecia a nossa alegria a nossa satisfação o nosso nosso bem-estar não é sustentado pelas estruturas deste mundo mas pela confiança nas promessas do Senhor ah pastor mas isso é um engano porque os crentes passam por angústias por sofrimentos eles eles adoecem eles choram eles tem prejuízos é verdade e eu não estou dizendo isso muito pelo contrário eu acredito que as lutas dos crentes são muito mais intensas do que aqueles que não são porque não bastando as tribulações externas dessa vida nós temos uma outra tribulação interna é a militância do nosso espírito com o nosso anseio de cometer pecado de desobedecer a Deus o crente ele vive numa luta interna muito grande porque ele se sente atraído fortemente para atender as tentações deste mundo para se esquecer do Senhor para viver uma vida de pecado mas como ele tem uma alma regenerada as suas disposições elas foram convertidas para agradar a Deus e andar no caminho do Senhor ao mesmo tempo que ele tem está inclinado para o mal ele está lutando contra aquilo porque ele prefere obedecer o Senhor então eu não estou dizendo que o crente não passa por tribulações o crente passa e acrescento acredito que passa por mais tribulações do que uma pessoa que não está nem aí para o Senhor Jesus porque ele fez na cruz que despreza friamente a palavra do Senhor e não tem o mínimo temor no uso das suas palavras nas suas ações e vive a vida regada com bebidas com imoralidades com idolatrias com blasfêmias com difamações do Evangelho perseguindo e discriminando a igreja do Senhor na terra esses aí você acha que estão com crise de consciência eles estão agindo em conformidade com a própria natureza deles então eu não estou dizendo repito que o crente não passa por tribulação mas sabe qual é a diferença é que no meio dessas tribulações nós perseveramos no meio dessas lutas essas dores esses prejuízos nós perseveramos porque nós sabemos para onde estamos caminhando nós choramos durante uma noite mas sabemos que a alegria vem pelo amanhecer quando o Cristo for revelado e a sua glória preencher todas as coisas aí será o dia dos bem-aventurados o dia da alegria e da felicidade eterna dos redimidos que serão colocados diante do trono daquele que está sentado para lhe servir com adoração e eles nunca sofrerão qualquer efeito do pecado da dor e da morte não haverá nenhuma contaminação na sua alma porque Deus estará removendo por toda a eternidade a presença do pecado na vida dos santos é por isso que a igreja é descrita como uma cidade gloriosa cujos portões são altíssimos os fundamentos com pedras preciosas gravadas ali com os nomes dos doze apóstolos porque a igreja foi fundamentada doutrinaramente nos fundamentos dos ensinos apostólicos e essa cidade ela é vista de uma forma tão grandiosa e gloriosa e santa porque como diz o último verso do capítulo 21 não entra coisa nenhuma contaminada é uma cidade santa é por isso que nós perseveramos porque nós sabemos como Cristo pendurado no madeiro sabia da alegria que ele estava proposta é por isso que nós perseveramos é por isso que nós abrimos mão de desobedecermos a Deus e vivermos uma vida de integridade diante dele nenhum de nós é perfeito mas seremos perfeitos mas estamos no caminho da perfeição nós como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 esmurramos o nosso corpo e o reduzimos a escravidão para que tendo pregado a outros não sejamos nós mesmos reprovados esta é a motivação do crente ele anda na contramão deste mundo porque ele sabe e ele tem consciência da glória que ele está reservada como Paulo diz se não me engano no capítulo 4 de 2 Coríntios ele sabe a glória que está reservada para ele glória esta que não pode ser comparada com nenhuma leve como ele diz leve e momentânea tribulação bem aventurados são aqueles que guardam as palavras das palavras da profecia deste livro eles estão atentos a palavra de Deus e eles se recusam a dirigir os seus passos passos a dirigir as suas vidas por um caminho que não seja o caminho indicado por esta palavra e guardar essas palavras nos ensina três coisas primeiro a importância e a necessidade de se conhecer este livro não só este livro toda a palavra de Deus mas em particular aqui o anjo está falando para João bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro se referindo ao livro do apocalipse bem-aventurado é este nós temos a necessidade de conhecer este livro nós temos a necessidade de conhecer o novo testamento nós temos a necessidade de conhecermos o antigo testamento nós temos a necessidade de conhecermos a palavra de Deus segundo de confiar na sua origem divina quem está trazendo essa revelação é o próprio Deus então quando diz que nós devemos guardar as palavras do livro dessa profecia da profecia deste livro está chamando atenção aqui para a origem é Deus quem entregou e se Deus quem entregou essas palavras são inspiradas não existe uma parte que é digna de confiança e outra parte que não é digna de confiança não meus irmãos toda esta palavra é digna de inteira aceitação e devemos manter atenção a este livro por causa da sua origem é um texto completamente inspirado em terceiro lugar de perseverar orientados por essa mensagem por isso temos a necessidade de guardar as palavras da profecia deste livro porque são estas as palavras de vida eterna são estas as palavras que nos conduzem no caminho do Senhor e sem essas palavras nos encontraríamos perdidos neste mundo sem sabermos em qual direção caminhar como diz lá em provérbios se não me engano no capítulo 18 diz que há caminhos para o homem que parecem retos mas o seu fim é de morte de destruição mas com a palavra de Deus como diz no salmo 119 que é luz para os nossos caminhos nós andamos seguros sabendo para onde estamos caminhando quero terminar trazendo algumas considerações finais primeiro observemos as advertências deste livro observemos aquilo que essas palavras nos advertem o Senhor vem e ele vem de modo repentino estejamos vigiando meus irmãos não apenas os sinais externos mas também das calamidades sociais mas também aqueles que são internos filhos dos obedientes aos pais o amor se esfriando muitos abandonando a fé são sinais também relacionados com questões internas dos valores da moralidade e nós temos que estar atentos também a esta realidade que está cada vez mais intensa apontando para o fim e nós não sabemos o dia que o Senhor aparecerá nem a hora estejamos atentos as advertências deste livro em segundo lugar vivamos constantemente a luz da presença ou seja da comunhão com Cristo e com a igreja que é o seu povo não abra mão de estar na casa do Senhor se você tem condições esteja presente não perca estudos de quarta não deixe de participar dos pequenos grupos ah é muito você não tem condições não abra mão do dia do Senhor domingo é dia de estarmos na casa do Senhor domingo é dia de estarmos em comunhão com os santos se você faz parte do grupo de risco neste contexto excepcional de pandemia é recomendado pelas autoridades de saúde que você se preserve mas se você não faz parte desse grupo de saúde desse grupo de risco você não deve se acomodar na sua casa deve jogar fora toda preguiça toda acomodação toda lentidão em relação aos compromissos da vida cristã sai da sua casa venha para a casa do Senhor se una com os santos preste o culto ao Senhor ouva a palavra de Deus publicamente porque como diz o Salmo 133 ali ordena o Senhor a sua bênção nós não podemos esquecer que o povo congregado é uma ordenança do Senhor mantenha cultive a sua comunhão com o Pai pela fé em Jesus Cristo demonstrando isso pela comunhão com a igreja em terceiro lugar perceberemos na fé que nasce e floresce da palavra de Deus dando testemunho a todos quanto podemos alcançar tudo que cada um de nós temos aprendido com estes estudos temos a responsabilidade de levarmos adiante você pode fazer isso inclusive compartilhando os estudos as pregações as devocionais que estão disponíveis no site da igreja aquilo que você tem aprendido e compreendido da palavra de Deus compartilhe com seus familiares com seus parentes com seus amigos é dever nosso como igreja levar adiante a mensagem o testemunho da verdade a todas as ações em quarto lugar vivamos como peregrinos nos recusando agarrar ao materialismo como segurança e nos apegando muito mais as promessas da vida eterna não pense você que o céu é lugar para ricos não pense você que o céu é lugar para pobres e miseráveis que se veem como vítimas de uma sociedade injusta o céu é lugar para aqueles que creem em Jesus Cristo e que pela graça receberam tão grande salvação independente da sua classificação social do seu grau acadêmico da cor da sua pele independente da sua história familiar independente da sua carreira profissional o céu é lugar para os santos aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro em quinto e em último lugar suportemos as provações dessa vida explorando e desfrutando da felicidade de termos sido eternamente redimidos da condenação que pesava sobre nós por meio de Jesus Cristo aguardando o dia da sua vinda me lembro do apóstolo Paulo e Silas em Atos capítulo 16 perseguidos perderam tudo foram lançados numa cadeia foram torturados e estavam em estado de tortura enquanto eles estavam presos enquanto eles estavam sendo maltratados com a sua liberdade privada eles aproveitaram aquele momento para cantar hinos quem que entende crente quem que entende crente quem que entende crente me lembro de uma irmã aqui da nossa igreja que eu fui visitar não faz muito tempo faz pouco tempo agora eu estava visitando ela regularmente ela estava com uma grave enfermidade e me lembro dela eu fico um pouco até emocionado né porque eu me lembro dela falar para mim da satisfação dela da salvação ela dizendo para mim no hospital aqui no setor aeroporto ela dizendo pastor eu estou pronta para me encontrar com o senhor eu estou em paz e é isso que eu estou aguardando eu só estou aguardando o momento de ir para o senhor e ela falou isso numa convicção tão grande que eu fiquei assim profundamente impactado eu saí do hospital assim refletindo na consistência da fé daquela irmã que está hoje com o senhor no descanso do senhor e eu fico pensando nós quando a nossa unha quebra a gente faz um a gente faz um escândalo tão grande que fica parecendo que é a pior das experiências quando eu vi aquela irmã naquela condição estado terminal ela dizendo pastor estou em paz preparada para encontrar com o meu senhor ora meus irmãos é disso que eu estou falando aqui nesse tempo todo dessa fé que nós precisamos essa fé que brota da palavra de Deus e que floresce nos fazendo perseverar no meio das nossas provações que Deus tenha misericórdia de nós fortaleça nossa fé e nos faz lembrar que a nossa vida não é neste mundo mas é com o senhor oremos pai obrigado pela tua palavra senhor e pelas promessas do senhor que nos alcançam nesta noite dá-nos um coração sensível a tudo aquilo que ouvimos aqui e humilha nos diante da grandeza do senhor e do teu filho suplicamos que o teu espírito nos assistas porque não sabemos orar como convém acolha senhor as nossas petições o nosso clamor o anseio do nosso coração e saiba que nós chamamos e aguardamos ardentemente a vinda do teu filho Jesus Cristo é por ele que nós oramos amém muito bem meus irmãos Deus continuem nos abençoando o anseio é Obrigado por assistir.